O repórter Indio Maringá novamente, ele tem informações sobre o sequestro das duas mulheres que aconteceu em Umuarama. As vítimas foram liberadas pelo bandido no começo da tarde de ontem. E agora nesta reportagem, você acompanha mais detalhes. Exatamente, Eduardo Santos, ainda sobre o caso do assalto que aconteceu em Umuarama e teve desfecho aqui em Maringá. Agora há pouco, nós estivemos aqui na P5 conversando com os policiais militares e obtendo mais informações. Inclusive ontem, nós trouxemos em primeiro anão aqui no Tribuna da Massa, na parte da tarde, a advogada e também a psicóloga que foram trazidas como reféns pelo assaltante. Foram liberadas e voltaram com a família para Umuarama e a polícia militar continua procurando o ladrão que teria entre 25 a 30 anos. Ele, pele clara, estava com a calça branca, com a camiseta rosa e tem uma tatuagem colorida no braço. Ele deu fuga com o veículo de uma das vítimas, um Honda Civic, ano 2016, desse modelo novo, cinza, placas PAM 4687, placas de Umuarama. E um detalhe que nos foi repassado pela polícia militar é que nesse roubo, oito pessoas foram vítimas. As duas mulheres que foram trazidas como refém e outras seis pessoas que estavam no CRAS, que foi assaltado em Umuarama e tiveram seus celulares roubados nesse assalto. A polícia acredita que hoje ou amanhã o carro possa ser abandonado pelo ladrão. A P2, que é o serviço de inteligência da polícia militar, continua procurando pistas do assaltante.